Oi pessoal, eu sou a professora Cláudia e hoje nós vamos fazer alguns exercícios sobre modelos atômicos. Então se você tiver dúvida no exercício, você pode voltar lá nas videoaulas, mas é legal você fazer assim, para, lê o enunciado, vê se você consegue responder, aí você vê a minha explicação, vê as respostas que eu deixei ali, algumas respostas um pouquinho mais completas a respeito disso e sempre que você precisar, você volta lá na videoaula, tudo bem? Então veja, o átomo é uma partícula esférica, maciça e indivisível. Tal afirmativa refere-se ao modelo atômico proposto por quem? Ué, esférica, maciça e indivisível é Dalton, lembra disso? Eu vou deixar sempre as respostas aqui com algumas explicações, caso você tenha alguma dúvida, tudo bem? O primeiro modelo científico para o átomo foi proposto por Dalton em mais ou menos 1818. Esse modelo foi comparado a, então lembra que ele achava que o átomo era uma esfera maciça e indivisível que compara-se a uma bola de bilhar. Relacione os nomes dos cientistas e filósofos apresentados na coluna à esquerda com as descobertas na coluna direita. Então, quem descobriu o nêutron foi Chadwick, em 1932. Seu modelo atômico era semelhante a uma bola de bilhar, então esse foi Dalton. Seu modelo atômico era semelhante a um pudim de passas. Então, esse foi Thomson, que ele definiu o átomo como sendo uma esfera positiva, onde tinha partículas negativas incrustadas e espalhadas por ele. Foi o primeiro a utilizar a palavra átomo. Então, esse foi Demócrito, foi baseado em filosofia pura, essa descrição de átomo dele. Criou o modelo para o átomo semelhante ao sistema solar. Então, este foi Rutherford. O modelo de Rutherford é aquele onde o núcleo possui os prótons e os nêutrons e ao redor do núcleo existe a eletrosfera, onde você tem lá os elétrons, que são partículas negativas. Associe as afirmações e seus respectivos responsáveis. Então, veja, o átomo não é indivisível e a matéria possui propriedades elétricas. Então, o primeiro cientista a falar das propriedades elétricas foi Thomson, certo? Então, temos duas possibilidades aqui. O átomo é uma esfera maciça. Então, isso foi a definição de Dalton para o átomo. O átomo é formado por duas regiões denominadas núcleo e eletrosfera. Então, quem definiu o átomo assim foi Rutherford. Então, a melhor alternativa é a B. Então, veja, o conhecimento sobre estrutura atômica evoluiu à medida que determinados fatos experimentais eram observados, gerando a necessidade de proposição de modelos atômicos com características que o explicassem. Então, nesse exercício, a gente tem que relacionar os fatos observados com as características do modelo atômico e procurar a alternativa correta. Então, veja, 1. Investigações sobre a natureza elétrica da matéria e descargas elétricas em tubos de gases rarefídeos. Isso foi a proposta lá do átomo de Thomson, né? Então, se você olhar aqui no item 3, átomos com uma esfera positiva, onde estão distribuídos uniformemente as partículas negativas. Então, esse é o modelo de Thomson, tá? 2. Determinação das leis ponderais das combinações químicas. Então, isso daqui foi compreendido pelo modelo atômico de Dalton, que é o item 1 aqui, ó, átomos maciços, indivisíveis e indestrutíveis, tá? Que foi até a lei de Lavoisier, que foi possível de ser explicado pelo modelo atômico de Dalton. No item 3, ó, análise dos espectros atômicos, emissão de luz com cores características para cada elemento. Isso foi proposto no modelo atômico de Bohr, porque ele falava lá dos átomos elétrons com elétrons em movimento ao redor do núcleo, em trajetórias circulares, denominadas níveis, com valor determinado de energia. Então, esse aqui é o item 3. Estudo sobre radioatividade e dispersão de partícula alfa. Gente, as partículas alfa, elas foram estudadas lá no experimento de Rutherford, tá? Que foi Rutherford que define o átomo como núcleo denso positivo rodeado por elétrons negativos. Então, esse aqui é o item 4. Então, aqui, ó, 1 e 3, tá aqui. É, ó, 1 e 3. 2 e 1, então tá aqui, ó, 3 e 4, tá aqui. E 4 e 2, que é aqui. Então, alternativa C. Ao resumir as características de cada um dos sucessivos modelos do átomo de hidrogênio, um estudante elaborou o seguinte quadro. Então, esse exercício quer saber quantos erros o estudante cometeu aí na análise dele. Então, ele falou que no modelo de Dalton, os átomos eram maciços e indivisíveis, tá certo? No modelo de Thomson, ele tem elétron, que é uma carga negativa, incrustada em uma esfera positiva. Até aí, beleza, né? A carga positiva está distribuída homogeneamente por toda a esfera. Então, isso aqui tá certinho, né? Que é o modelo pudim de passas. Rutherford, elétron de carga negativa, certo? Em órbita, em torno do núcleo central, tá? Quer dizer, órbita tá girando, então você tem o núcleo e o elétron ao redor. E esse núcleo tinha partículas com carga positiva. Não há restrição quanto aos valores dos raios das órbitas das energias do elétron. Então, para Rutherford, ele achava que o elétron girava ao redor lá do núcleo, independente de ter alguma distância determinada ou não. Então, essa é a definição correta. Agora, para Bohr. Elétron de carga negativa, beleza. Em órbita, em torno de um núcleo central, certo? De carga positiva, quer dizer, o núcleo carga positiva. Apenas certos valores de raios das órbitas e das energias dos elétrons são possíveis. Então, aí ele já falava de raios das órbitas. Quer dizer, o elétron, ele podia circular ao redor do núcleo, mas ele tinha uma certa distância ali a ser obedecida. O número de erros cometidos pelo estudante é zero. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se vocês gostaram, deixe o seu like, compartilhe com os amigos e não se esqueça de se inscrever no canal, tudo bem? Tchau, tchau, pessoal!